E a polícia civil investiga um homicídio em Penápolis. Um homem de 29 anos foi morto com 5 tiros. Este crime aconteceu durante a madrugada no bairro mais solar em Penápolis. Segundo a polícia, Lennon Cardoso tinha 29 anos e morreu com pelo menos 5 disparos dentro de casa. O suspeito teria chegado de bicicleta e como a casa não tinha muros, ele foi até a janela por onde efetuou esses tiros. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e acabou morrendo. O suspeito permanece foragido. A polícia suspeita de que esse crime pode ter sido motivado por questões passionais, já que a vítima teria se relacionado com uma mulher que já foi namorada desse suspeito. Claro que as investigações continuam.